Vamos ver, ratos. É um lilás do Caribe? É, sabemos que é tóxico, mas os animais não comem. Tem certeza? Absoluta. Não há traços de lilás. Então ela sofre de envenenamento de Melia. Estava gostoso, Sarah. Se encontrar minha filha, não conte o que vai dizer. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos O número 151 na lista de problemas Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito Dennis, nossas vidas estão em suas mãos e você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor Conhece alguém que põe 8 computadores em rede e tira bugs de 2 milhões de chaves de códigos pelo que me paga? Silêncio, todos! Estão no setor do tiranossauro Lembre-se, embriões viáveis, do contrário, não servem 1 milhão e meio se conseguir tirar 15 espécies da ilha Às 7 horas, na Doca Leste 2 milhão e meio se Henry 2 milhão e meio se Roger Tchau, tchau. Tchau, tchau.